Minha gente, amiga, a imagem de um parto raro no interior de São Paulo não para de emocionar as pessoas. Já são quase 12 milhões de acessos na internet. O vídeo mostra o nascimento de um bebezinho que é retirado da barriga da mãe, ainda com a bolsa intacta. Algo muito raro e a surpresa não é para menos, não é? O fenômeno acontece em um a cada 80 mil partos. Depois de toda a repercussão, o bebezinho que ficou famoso no mundo, mas é aqui do interior de São Paulo, já está em casa com o irmãozinho gêmeo e a felicidade para toda a família. Veja só. A surpresa veio no nascimento. Em trabalho de parto, a manicure foi levada para o hospital. Na cesariana, nasceu o primeiro menino. Quatro minutos depois, veio a surpresa. O segundo bebê saiu da barriga da mãe, ainda na bolsa, que não rompeu. Na imagem, é possível ver que ele está preso, a mãe, pelo cordão umbilical. É como se ele ainda estivesse dentro da barriga. Os bebês nasceram aqui na Santa Casa de Barretos. O vídeo foi feito pela equipe médica com autorização da família. Registro importante, já que segundo especialistas, casos assim acontecem uma vez a cada 80 mil partos no mundo. O médico responsável pelos nascimentos explica que os bebês foram gerados em bolsas separadas. A que não rompeu era mais resistente, mesmo com a pressão feita pelo útero na hora do parto. No caso de gêmeos, onde um deles nasce ainda na bolsa, esse é o primeiro parto que o profissional faz em 35 anos de experiência. Todo momento ele se movimentava, respondia aos estímulos que a gente fazia. Foi bem emocionante. Como nasceram prematuros, os gêmeos ficaram no hospital 10 dias. Agora os pais tentam decidir que nome dar aos recém-nascidos. Eu quero dar Breno e Brian. Eu quero Pedro e Miguel. Enquanto a decisão não vem, eles recebem o carinho dos pais e da irmã e os desejos de uma vida longa e saudável. Felicidade, saúde, né? Deus é perfeito. Deus é muito perfeito. Aí fica a sugestão, põe Lombardi no nome. Breno e Brian, Pedro e Miguel. Sei lá, os pais é que decidam. Você quer Renato. Podia pôr Renato e Luiz. Seria bom, Luiz Fernando. Bom, cada pai escolhe o nome, não é o que importa que o bebezinho tenha muita saúde. No mundo mais é aqui do interior de São Paulo, já está em casa com o irmãozinho gêmeo. E a felicidade para toda a família, veja só. A surpresa veio no nascimento. Em trabalho de parto, a manicure foi levada para o hospital. Na cesariana, nasceu o primeiro menino. Quatro minutos depois, veio a surpresa. O segundo bebê saiu da barriga da mãe, ainda na bolsa, que não rompeu. Na imagem, é possível ventos, explica que os bebês foram gerados em bolsas separadas. A que não rompeu era mais resistente, mesmo com a pressão feita pelo útero na hora do parto. No caso de gêmeos, onde um deles nasce ainda na bolsa, esse é o primeiro parto que o profissional faz em 35 anos de experiência. Em todo momento, ele se movimentava, respondia aos estímulos que a gente fazia. Ele está preso, a mãe, pelo cordão umbilical. É como se ele ainda estivesse dentro da barriga. Os bebês nasceram aqui na Santa Casa de Barretos. O vídeo foi feito pela equipe médica com autorização da família. Registro importante, já que segundo especialistas, casos assim acontecem uma vez a cada 80 mil partos no mundo. O médico responsável pelos nascimentos... Minha gente, amiga, a imagem de um parto raro no interior de São Paulo não para de emocionar as pessoas. Já são quase 12 milhões de acessos na internet. O vídeo mostra o nascimento de um bebezinho que é retirado da barriga da mãe, ainda com a bolsa intacta. Algo muito raro e a surpresa não é para menos, não é? O fenômeno acontece em um a cada 80 mil partos. Depois de toda a repercussão, o bebezinho que ficou famoso... Foi bem emocionante. Como nasceram prematuros, os gêmeos ficaram no hospital 10 dias. Agora os pais tentam decidir que nome dar aos recém-nascidos. Eu quero dar Breno e Brian. Eu quero Pedro e Miguel. Enquanto a decisão não vem, eles recebem o carinho dos pais e da irmã. E os desejos de uma vida longa e saudável. Felicidade, saúde, né? Obrigada. Obrigado.